Mais um ano é na pista que Deus sempre me ilumina Me protegendo dos falsos e também da judaria Só agradeço a Deus que sempre esteve comigo Me defendendo da inveja e também dos inimigos Taca trinta é pro alto, faz nenhum, muito barulho Aniversário do homem, os cria que para tudo Muitos anos é de vida pra todos os irmãos Resenha vai rolar solto e também vai ter balão Chamando é a novinha, vai rolar a putaria O uísque é liberado e também vai ter piscina Mas sempre agradecendo o Senhor tudo nesse mundão Vai chamar é o alvará pros amigos na prisão Taca cem de G3A1 e memora os amigos Graças a Deus estou aqui, mais um ano concluído Falaram que eu não ia passar dos 15 e olha onde eu cheguei Saudade é dos amigos, pode tacar de 3 em 3 Saudade é dos amigos, pode tacar de 3 em 3 Mais um ano é na pista que Deus sempre me ilumina Me protegendo dos falsos e também da judaria Só agradeço a Deus que sempre esteve comigo Me defendendo da inveja e também dos inimigos Taca trinta é pro alto, fazendo muito barulho Aniversário do homem, os cria que para tudo Muitos anos é de vida pra todos os irmãos Resenha vai rolar solto e também vai ter balão Chamando é a novinha, vai rolar a putaria O uísque é liberado e também vai ter piscina Mas sempre agradecendo o senhor, tudo nesse mundão Vai chamar é o alvará pros amigos na prisão Taca cem de G3A1 e memora os amigos Graças a Deus estou aqui, mais um ano concluído Falaram que eu não ia passar dos 15 e olha onde eu cheguei Saudade é dos amigos, pode tacar de 3 em 3 Saudade é dos amigos, pode tacar de 3 em 3 Esse, 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 esse é o 2B do BB